Noites de Verão 2013 Na Onda Viva não há três sem cinco, esta é a terceira noite de verão de 2013. Estamos em direto para... Onda Viva TV! Olá, sou a Ana Marques, foi um prazer estar aqui mais uma vez nas Noites da Rádio Onda Viva, desta vez em nome da Corpora e Sano, até para o ano. Estamos com a Ana Marques, que é responsável pela Academia Corpora e Sano, que é o mesmo que dizer Mente Sã em Corpo Sã compensa. Exatamente, é assim, nós não temos a nossa academia aberta, nós estamos com a inauguração prevista para dia 28 de setembro, no entanto nós já temos um leque de alunos bastante alargado e já andamos a fazer muita promoção do nosso ginásio. O conceito é mesmo esse, Mente Sã em Corpo Sã, tratar da saúde hoje em dia é fundamental, seja de que forma se for, dançando, fazendo um bocado de ginásio, aulas de fitness, e nós vamos poder oferecer um leque muito variado de serviços, de acusar, cabeleireiro, cafelãos, toda a área da escola de dança, onde vamos ter uma formação personalizada para os nossos alunos, e toda a parte do fitness, nutrição e inspiração. Ficamos à espera do convite para a Onda Viva TV também fazer a cobertura dessa abertura. Lá estaremos, vimos ali umas pequenotas deliciosas a provar que realmente o mexermos não tem a ver com a idade, é importante em qualquer uma. O mexer não tem a ver com a idade e quanto mais mexerem, melhor para o desenvolvimento. Está cada vez mais provado que a dança ajuda e muito para o desenvolvimento, seja por si com o motor coordenativo da criança, ajuda. É muito afetivo também na relação com os colegas. E eu tenho alunos desde os 2, 3 aos 60, portanto não há idade. Toda a gente pode avançar, eu tenho que ainda ser mais feliz, como dizer, portanto é muito bom. Ana, ficamos então à espera da abertura da Academia para vos fazermos uma visita. Obrigada pela vossa presença aqui na Onda Viva. Olá, eu sou Elvio Santiago e também estou aqui na Rádio Onda Viva. Elvio Santiago é um dos nossos convidados hoje aqui na Praça de Touros da Palco de Varzim. Este é um palco inesperado, mas muito saboroso. Sem dúvida, com esta multidão que temos aqui, é muito saboroso cantar assim para muita gente, que é o caso aqui na Rádio Onda Viva. Tu estás a fazer a tua carreira a pulso, estás a subir passo a passo e efetivamente agora começas a ter o reconhecimento de muito trabalho que tens tido ao longo dos últimos anos. Sim, sem dúvida, com promoção, com, eu costumo dizer que vou subindo de escada a escada, de grau a grau, e tenho que conseguir felizmente, porque tenho gostado do meu trabalho. Isso para mim já é tudo que um artista pode pedir, é apenas o reconhecimento do público do seu trabalho. Tens uma tatuagem que é uma clave de sol, calculo que a música seja efetivamente a tua vida. Sem dúvida, que a música, aliás, além da música tem mais profissões. Ah é? Conta-nos tudo. A única que estou a exercer mesmo é música, só música, mas também tenho um curso auxiliar geriátrico, a ação médica, que é basicamente a mesma coisa, o curso de pediatria, auxiliar no pediátrico, e também tenho, estou a estudar agora, terminar o secundário para mecanizar tarde para a faculdade, para ver se consigo tirar o curso de direito também é um objetivo mesmo. Sentes-te um sex symbol? Sentes-te um homem desejado quando estás em palco? Como é que se lida com esse assédio também das fãs? Não, não me sinto um sex symbol, eu apenas sinto um artista em cima do palco, fora do palco, sou uma pessoa como outra qualquer, não sou muito dessas coisas, sou uma pessoa como outra qualquer. E depois um dia estás tu no supermercado e as tuas fãs vêm ter contigo, ai um autógrafo, um beijinho e uma fotografia para o Facebook, tu consegues reagir naturalmente a isso? Sim, naturalmente, acontece muitas vezes, o outro dia foi num hipermercado, estava lá uma funcionária do hipermercado e acontece que ela, que ela, eu perguntei, olha, desculpe, onde estão os iogurtes XY e ela disse, oh Elvis Santiago, eu fiquei assim, olhar assim a ela, antes de dizer que estão os iogurtes, vai-me dar aqui um autógrafo, e lá assina no papelinho, lá o pessoal todo olha para mim, lá assina no papelinho, acontece muitas vezes nos shoppings também, mas já estou habituado e é bonito isso. Obrigada por estares com a Onda Vida. Muito obrigado a eles pelo convite, eu desejo a melhores felicidades para a Rádio Onda Vida, porque sem dúvida é uma rádio muito boa, e sei que a Suite 43, que é um dos temas que vou interpretar cá hoje, é muito pedida na rádio e eu agradeço ao público, e à rádio em si, porque eu costumo dizer, o artista precisa da rádio, a rádio precisa dos artistas, assim como a televisão, nós precisamos da televisão e a televisão precisa de nós, portanto nós temos que ser uns para os outros para que tudo corra muito bem. Olha a Onda, olha a Onda, olha a Onda, olha a Onda, olha a Onda Vida, olá, eu sou o Rui Nova e também estou na Onda Vida TV. À semelhança do que aconteceu na primeira noite de verão, o nosso Local Boy, a nossa celebridade local, na altura foi Domingos Moça, desta vez és tu Rui, é de facto um prazer poder pisar o palco perante uma multidão quando estamos em casa. É, eu gostei do Local Boy, não, é fantástico, porque cantarmos para as pessoas que nos conhecem, que viram crescer a nossa carreira, é sensacional e tenho que agradecer a todos aqueles que vão também ouvindo a rádio na Vida, o facto da rádio na Vida por ouvir a música portuguesa, estes espetáculos que animam os meus adorão na palco do Brasil e cantarmos este livro fantástico, mais uma vez milhares e milhares de pessoas é sensacional, mas com cinco grandes esforços também há a minha pauta de mulher ainda. Tu és conhecido, tens um E.K.A. ou então um Cognome para fugirmos aos estrangeirismos, que és o Mica da Póvoa, onde é que isso vai? Isso é uma brincadeira, fiquei conhecida como o Mica da Póvoa, o Mica Portugues, através de um tema que eu fiz, a versão portuguesa, digamos assim, de Grace Kelly e do Mica, e depois isso passou na Rádio Comercial e na RFM e na Antena 13 e na televisão e acharam muita piada aquilo, foi um fenómeno na altura do YouTube, de maneira que eu muitas vezes em alguns títulos e hoje teve que ser assim também, sou quase obrigado a cantar esse tema, que nunca saiu em disco, foi uma brincadeira apenas, mas é bom poder cantar essa canção e pôr aquele pessoal todo a vibrar com a única presença. Rui, quem quiser seguir mais de perto o teu trabalho, pode fazê-lo com certeza nas várias plataformas sociais, são elas? Através do Facebook, através do YouTube, agora vai surgir o meu novo disco também, que já devia ter saído, mas vai sair agora no mês de setembro, acaba por ser uma antologia de dois, tem canções novas, mas também tenho que lembrar de alguns sucessos que saíram em vinil e nunca saíram em CD, de maneira que na internet, seja o YouTube, seja o Facebook, seja em todas as redes sociais, há sempre forma de chegar ao vinal. Olá, eu sou o Jorge Amado, estou na Praça de Touro, na festa da Rádio Onda Viva. Olá, boa noite, ser bem-vindo ao Onda Viva. Estão milhares de pessoas lá fora à tua espera. Há um nervoso, miudinho ainda? É assim, quando temos pela frente uma multidão, que ano passado já estive presente, e é uma loucura mesmo, parabéns à Rádio Onda Viva por este evento, porque é magnífico mesmo. É nestas alturas que sentimos que vale a pena andarmos 12 meses a apoiar a música nacional. Exatamente, a Onda Viva está de parabéns, porque este evento organiza alguns artistas, valoriza alguns artistas, é muito importante, e mais uma vez, viva a Onda Viva. E viva a música portuguesa. Exatamente, e viva a música portuguesa. Jorge, como é que definas o teu estilo musical? O meu estilo musical é um estilo sertanejo, embora o primeiro trabalho fosse com uma música mais romântica. Este segundo já é o sertanejo universitário, já é para as pessoas mais jovens, um instrumental diferente, mais mexido, mais quente. E as pessoas estão a aderir de uma forma extraordinária nos espetáculos, cada vez tenho mais fãs, mais espetáculos, está a ser muito bom. O que é que te sentes mais à vontade? Gostas de estar em palco, sentes-te bem, é a tua praia natural, ou estás mais confortável quando estás a preparar as canções em estúdio? É assim, eu gosto mais quando temos o público nos palcos, porque o público em si também busca pelo artista, para que o artista faça um bom espetáculo, interagir com o público é magnífico, tudo sai bem, posso dizer que tudo sai bem. Jorge, obrigada pela tua presença na Onda Viva, te achaste um fantástico espetáculo. Olá, eu sou o Néo Silva e estou com muito prazer aqui nas Noites Quentes da Onda Viva. Um grande abraço. Néo Silva é um cantor mais do que conhecido, reconhecido, famoso, enfim, com uma carreira brilhante a todos os níveis, ainda se consegue surpreender com a Onda Viva em palco, neste sentido, o público ainda o consegue surpreender com as reações que tem? Muito, todos os dias é um dia novo para mim, todos os dias recebo da parte do público situações diferentes e é muito gratificante. eu continuo a dizer que, ou sei lá que os jovens, eu considero-me um jovem, mas os jovens que estão agora a começar, pensem nisto, pensem que devem, primeiro é preciso respeitar o público, encarar o público de uma forma que nós não devemos ser arrogantes, devemos chegar ao público e depois vamos colhendo ano após ano a receptividade do público. é isso que acontece comigo, e a todos os anos acontece isto, eu chego a esta altura de Agosto e é uma felicidade muito grande, hoje estou aqui, amanhã vou estar em Valga ou VAR, no concerto da minha banda, depois vou para Lisboa, depois vou estar em Correios, quer dizer, e sei que vou apanhar públicos diferentes, públicos um pouco mais difíceis, mas são difíceis à primeira ou à segunda música porque depois consigo transportá-los para o meu lado, e portanto é muito gratificante que nós, ao fim de tantos anos de carreira, sentimos isso do público, é ótimo. Achas que nestes 40 anos de carreira já tiveste um momento alto ou achas que a qualquer momento este momento pode acontecer. Repara, o meu momento é virtual nesta altura, eu posso dizer que gravei um disco recentemente, eu saio há cerca de um mês, e que está a ultrapassar todas as minhas expectativas, porque é um disco que está a tocar a nível nacional em todas as rádios, e despotenciosamente eu digo que de facto estou a receber um feedback muito grande, de muitas rádios neste país, já fiz montes de entrevistas, e através desses tem-me surgido oportunidades e concertos que para mim, mesmo quando cantava com a Cristiana, eram imagináveis. Eu por exemplo vou fazer um concerto no próximo dia 28, nas festas de Correios, que é um cartaz fabuloso, onde de facto vão, portanto, como eu costumo dizer, eu acompanho estas festas há muitos anos, e ficava com uma pontinha de inveja, que não tenho inveja nenhuma, mas ficava com uma pontinha de ciúme, de ver 60, 70 mil pessoas a assistir a um concerto daqueles, e agora eu no próximo dia 28 vou ter a possibilidade de participar, vou ser um deserto de convidados. Portanto, isso é o reconhecimento do público e das pessoas que me veem, e que acreditam na minha carreira. Às vezes esses pequenos momentos mais simples, são os momentos mais altos da nossa carreira. É isso que eu queria referir, porque por vezes os nossos momentos muito altos, não é o termos muitos, muitos espetáculos, são pequenas coisas que nos fazem sentir felizes, que nos fazem sentir com gana, mas assim, eu estou cá, ainda vou continuar, e vale a pena. É isso que eu digo. Obrigada. Olá, eu sou o Cássio, estou com todos vós aqui na Rádio Onda Viva. Beijo e abraço. Cássio, olá, você é mais uma vez bem-vindo às noites da Rádio Onda Viva. Já não és um novato, não é, neste espetáculo, mas é sempre emocionante atuar para milhares de pessoas. É verdade. Eu queria agradecer mais uma vez. Estou aqui com uma emoção, porque o ano passado eu vim pela primeira vez, fui muito bem recebido. Graças à Onda Viva, eu criei uma enorme região de fãs, surgiram muitos fatores para o estrangeiro, porque é uma altura em que há muitos imigrantes cá, havia muitos presidentes de associações, e através da Rádio Onda Viva, tive muitos fatores para o estrangeiro. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Espero que hoje corra tão bem como correu o ano passado. E esperamos que a prestação de hoje te leve ainda mais longe. Seria ótimo, não é? Claro que sim. Acho que isto é uma luta constante. Sei que a Onda Viva apoia bastante a música portuguesa, e sei também que este tipo de espetáculo é de louvar, e é muito gratificante para mim, uma vez que não sou daqueles cantores mais mediáticos, é muito gratificante participar neste tipo de eventos, porque dou a conhecer o meu produto. Além de tudo o que já estamos aqui a conversar, tu distingues também muitíssimo dos outros artistas, com o look, que eu acho que é o único, e espero que não leves a mal, faz-me lembrar um bocadinho de variações. Não vou levar a mal porquê? Porque eu tenho um tributo a António Variações, onde passado cantei aqui um tema de variações, hoje não vou fazer, mas eu tenho um projeto de tributo a variações, e a minha imagem baseia-se um pouco no variações. Obviamente que não quero imitar, porque variações é único, mas acho que o artista tem que ser diferente. E eu gosto de sentir assim isso de muito fácil. Obrigada por teres vindo, Cássio. Eu é que agradeço. Mais uma vez, o Bem Haja, a Rádio Onda Viva, e obrigado por fazerem este tipo de eventos. Adorámos estar aqui nesta festa, e o ID que eu posso deixar aqui é hoje na Rádio Onda Viva, a melhor música portuguesa que existe. Jorge, onde é que vai buscar essa inspiração para letras tão divertidas, tão assertivas, é onde estão a tocar na rádio e nós estamos com aquele sorrisinho malandro a pensar? Eu por acaso sei a que é que aconteceu isto. Não, não há nenhum segredo, portanto é, eu costumo dizer que guio-me bastante pelo senso comum, geralmente as minhas letras reportam aquilo que se passa do dia a dia, experiências vividas, outras que me contam algumas das experiências, que eu vou apreciando, e depois é só juntar palavra por palavra e saem as letras e as músicas. Quanto tempo é que pode demorar a composição de uma canção? Olha, Maria, eu posso dizer que temos uma música no nosso CD, que é o título Apertadinha, que é o novo CD de 2013, temos já uma música que é o Combaio a Pita, que é essa música, e a música e a letra foi feita em 15 minutos, se calhar foi um recorde meu, não sei. Às vezes fazem-se grandes obras em pouco tempo. É uma música muito engraçada, a letra está caricada, está uma letra muito engraçada, está com um ritmo também engraçado, um ritmo para dançar, e caiu, caiu bem, caiu bem. Quando tu crias uma canção, consegues pensar imediatamente naquela que vai ser a reação do público, quando a tocares a ouvir? Isso se calhar talvez seja um dos meus segredos, é estar a fazer a música e estar a fazer a letra, e estar a pensar já no público que está a assistir, ao espetáculo que estamos a dar, e ouvir a música. E isso talvez seja uma das vantagens que eu tenho, é ter a percepção do que realmente a música vai dar quando a gente a interpreta ao ar livre. Dias que ainda te faça alguma coisa para fazer, ou tens os teus principais objetivos na música cumpridos? Não, aquilo que eu sinto é que eu já não tenho de provar nada a ninguém, e isso é uma das principais coisas, portanto, é isso que já me deixa feliz. Mas eu sou insaciável, sou escorpião. Também, eu em que dia que nasces? E ando sempre, portanto, na luta pelo... Há sempre qualquer coisa nova, comês comigo e eu tenho que ir à luta. Em que dia que nasces, escorpião? Desde novembro. Ah, eu nasci a 27 de outubro. Temos um... Escorpião, achámos como é que funcionava. Temos um certo mal feitio, mas se nos souberem levar, nós fazemos tudo. O mal feitio? Nós temos mal feitio. As pessoas às vezes é que nos põem como mal feitio. As pessoas põem-nos como mal feitio. O que é que te põem como mal feitio em palco? Críticas destrutivas e não construtivas, por exemplo. Soros, muito obrigada pela tua presença aqui na Onda Viva e obrigada pela entrevista. Então, como é que vão as vendas hoje? Mais ou menos. E está tudo em crise? Não há dinheiro para nada? Não há dinheiro para nada, filha. Está tudo em crise. O que é que você vende? Conte-me lá. Eu vendo pipocas. Pipocas? Sim, filha. E vai adoçando aqui a boca? Sim, sim. É para voar, pipoca. Ora, diga lá, como é que faz aí o seu pregão? Hã? Como é que é o seu pregão das pipocas? Pipoca! Está tudo dito. É a Rádio Onda Viva, noites de verão 2013. Olá, malte. Eu sou o Saúl, o homem da fábrica da chouriça e também estou aqui na Rádio Onda Viva. Ah, yeah! Ora, ouvi dizer que... Ouvi dizer que, afinal, não é a sardinha que se quer pequenina. É a chouriça que se quer pequenina e jeitosinha? Não. A minha chouriça, a que eu vendo na minha fábrica, é grande. Que é para não dar aquela coisa da fome, não sabe? Não. O que se quer é, olha, animação e alegria é o que nós queremos. Seja com chouriça, seja com rafael, seja com o que for. A tua carreira continua em alta. Tu és conhecida por ter um estilo brincalhão. É uma satisfação poder levar a vida assim? Claro que sim, eu acho que sim. É o que eu digo sempre. A tristeza já basta o nosso país. Eu estou aqui a pôr animar. E heito estar aqui durante muitos anos pôr animar. E sempre com saúde, isso é o mais importante. A música portuguesa está de boa saúde e recomenda-se? Pelo menos por mim, sim. Pelo menos eu tento fazer isso. Claro que é muito complicado a nossa música portuguesa irá lá em fronteiras. Porque muita gente diz que não gosta, mas eu acho que isso é uma mentira. Toda gente gosta, nós vimos nestas festas de verão e não só. Vimos malta jovem que diz que não gosta da música portuguesa, mas está lá. Tenham um pouco e não um bocado de vergonha de assumir isso. E acho que se deixassem dessas coisas e assumissem na íntegra, acho que era bem melhor de eu falar. Eu tenho 26 anos, vou fazer 26 anos, como jovem. Aliás, as festas da Onda Viva demonstram exatamente o que acabam de dizer. Temos uma multidão lá fora, jovem. Exatamente, e que dança, e que brinca, e que entra no espetáculo. É isso que nós queremos. Não é para a nossa música ser em português que é pior ou pior que as outras, não é isso. Se nós formos a traduzir algumas letras, vimos que é tão bimba como a nossa, não é? E nós pelo menos tentamos fazer uma história que dê nexo, que tenha nexo. E é isso que eles têm que pensar um bocadinho. Estamos a meio do mês de agosto. Em que nível está a bateria do Saúl? Está sempre no máximo, filha. Sabes que eu ligo-me sempre para carregar as baterias à noite. Por isso, se eu ligo estar sempre no máximo, que tenham dois, três festáculos seguidos, está sempre no máximo. Consegues recuperar facilmente do desgaste de estar em palco? Sim, não vou dizer que é fácil, mas nós artistas, pelo menos falo por mim, quando entra ali em cima, esquece-me todo o resto. Mesmo que não tenha dormido três ou quatro dias, não há problema. A malta que está ali temos que respeitar, porque respeitam o nosso trabalho. E eles merecem todo o respeito. Pois, um rapaz novo e casaste há relativamente pouco tempo. Há dois anos que eu recordo, recordo-me disso, e tens a dita fábrica da choriza. Tu cozinhas lá em casa? Por acaso cozinho. Por acaso cozinho, gosto de cozinhar, gosto. Eu não cozinho, eu digo que não sou cozinheira, atenção aí. Eu sou um inventor da cozinha, eu invento. É, é. Às vezes sai-me cada coisa que não sei o que é que vai sair dali, mas está bem, olha, isso está bom, continuamos a comer. Não, mas gosto de cozinhar de vez em quando, não sempre. Sentes-te um exemplo também para as mais jovens? Por isso mesmo, por teres uma relação sólida, por teres casado cedo, por coordenares a tua vida profissional e pessoal de uma maneira perfeita, sentes que as pessoas também te revêem como um exemplo positivo? Espero bem que sim, espero bem que sim, que é isso que nós fazemos todos os dias e tentar seguir a vida o mais correta possível. Mas também tenho os meus senãos, às vezes, não é? Todos somos seres humanos. Mas tentar levar as coisas certas e tentar às vezes demonstrar que nós artistas também somos seres humanos. É isso que muitas vezes as pessoas esquecem. Ah, não, eles são artistas, são aquilo. Não, nós também temos os nossos dias bons, os nossos dias maus e tentar sempre jogar o ser humano, não só o artista. O céu é o limite, é o que se costuma dizer. O céu é o limite, eu estou a pensar em comprar um furtão, por isso estou bem, não há problema nenhum. Estás à vontade, se quiseres ir também. Lá vão as chouriças portuguesas para a lua. Vão as chouriças, vai o rafeiro, vai a dança da mãozinha, vai tudo e mais alguma coisa. E vai outra, que é o Pito da Maria, também vai. Eu também levo. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Olha o bicho aí, Portugal. Irã, olá. Preciso começar com uma pergunta um bocadinho maisinha. Dás-me a autorização? Vamos lá, pode. Dá vontade. Posso? Hoje é muito fogo e paixão, hoje, não é? Não te irrita que as pessoas te continuem a reconhecer com o bicho? Não, eu sou o bicho. Irã Costa sem o bicho não é o bicho. O bicho sem irã Costa não é o bicho. Não, não, é com muito carinho. Aliás, eu já me considero o bicho de estimação dos portugueses, não é? Já são muitos anos de convivência, de trabalho e estou super contente. O carinho do povo é isso aí que vocês viram. E és um bicho selvagem ou já estás domesticado? Às vezes eu sou selvagem. Às vezes eu mostro as garras também. O que é que tu faz mostrar as garras? O que é que te irrita no dia a dia? Bom, o que mais me irrita no ser humano é a falsidade. É mentira, não é? Eu não gosto nada disso, porque tudo isso tem pernas curtas. Aí a gente acaba desvendando, descobrindo e é muito mal. Eu acho que a gente vive muito pouco, mesmo que a gente vivesse 100 anos, era muito pouco e eu acho que a gente tem que aproveitar e espalhar o amor, não é? Como é que costuma dizer? A vida são dois dias, por isso é que eu faço direta. É assim que tu vives a tua vida? Sempre, sempre, assim à hora? Sempre, é, sempre. Sempre com muito trabalho, muita dedicação, muito amor, muito amor ao próximo e a todos os meus fãs. A palavra, como é que defines este teu novo trabalho? Eu sei, qual é a palavra que eu uso. Eu uso irreverente. E tu? Olha, eu acho que acima de tudo é um trabalho com amor. Eu dedico, esse CD aqui é um pouco de mim, não é? É diferente do Bicho, do Pimpolho, do Requebra, talvez não seja tão irreverente, mas é um disco que no fundo, no fundo, conta um pouco da minha história, um pouco da minha vida dos meus anos 80 aqui nesse CD. Os meus anos 80 foram muito loucos, calculo. Já, muito, muito, muito mesmo. Essa semana oferecemos um CD teu autografado, um 80 na pista, e eu irei a tentar ouvir duas músicas de CD, mas quando dei conta, já tinham terminado para ganhar e já tinham vindo buscar o CD. Assim, em 40 minutos ficou tudo resolvido. Tens noção que és um homem extremamente popular? Esse é teu, para ficar mais popular ainda, tá? Muito obrigada. Não pode reclamar. Sim, eu gosto, carinho dos fãs. Aliás, sem eles eu não seria isso, não seria ninguém. Portanto, eu vivo para eles e eu trabalho para eles. Portanto, agora vamos ver o Irã Costa em palco e depois vamos até à pista sempre com as tuas canções, até ao final do ano. Muitos concertos, muita promoção do trabalho, sempre, sempre, sempre em alta rotação. Sim, muito trabalho agora, a gente vai promover isso na pista, depois vamos ter torneio fora de Portugal, desde Austrália, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, e depois umas fériasita no Brasil que é para curtir os velhos, com todo o meu amor. Irã Costa, obrigada por teres vindo à Festa da Rádio Onda Viva. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Onda Viva. Tchau, é o bicho. É o bicho. A música que se ouve é do fim de festa de mais uma noite de verão com a Rádio Onda Viva. Estamos na Praça de Touros da Póvoa de Varzim, agora vazia. Daqui a uma semana absolutamente cheia, para mais uma noite imperdível, cheia de música portuguesa e muita animação.